É o canal Alcino aqui do Recanto, gravando Alcino e Silvio Alcino e Silvio, direto do pé de manga É o chapéu do garçom que não deixou ele até descendo Vai aqui o chapelão, já tem chapelão Canal Alcino aqui do Recanto Ao vivo, direto do pé de manga Canal Alcino aqui do Recanto Canal Alcino aqui do Recanto Ó, 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 bem jogado, Silvio Jogou com o estilo, hein Passou? Jogou com o estilo Tá bom, passei Esse é o Carlos Augusto, hein? É o Carlos Augusto Silvio e Alcino, Alcino e Silvio Patrocínio, Carlos Augusto Canal Alcino aqui do Recanto Tem a 11 Tem a 5 Com o estilo Ele jogou com o estilo Não é? Tem a 5 É o cara O cara Olha, olha, coloca a bola onde queira, hein? Olha, olha, coloca a bola onde queira, hein? Olha o homem, hein? O homem já joga muito, né? Joga e defende, hein? Escreveram aqui no canal, se não quer uma arte. É, você joga muito também, hein? Olha, olha, que jogo. É o canal Sinuquinha do Recanto. E ao vivo, lá do pé de manga. É, assim também joga, hein? Os dois são bons. Os dois são bons. Os dois são bons. Canal, o Sinuquinha do Recanto. Não era isso, não, era? Se você abrir ele, vai cair no sangue? Não é mal. Aí você deve... Você tá prendendo a mão, ó. Nossa, é... Tá, tá legal. Eu vou subir pra lá, agora. Aí eu vou passar na marrinha e aí... Tá, eu tô esperando lá na marrinha. Tá. Do jeito que abrir aí, vai dar um vídeo aí. Tá. Aê, aê, aê. Eu vou subir agora. Oi, boa tarde. Olha, o canal Sinuquinha do Recanto. Gravando aqui, direto do bar do pé de manga. Ó o Silvio com a chance. Silvio com a chance. Ô, Silvio. Você errou, Silvio. Será? Capricha. Se não, você deixa. Erra e deixa. Será? Se não morrer, né? É o canal Sinuquinha do Recanto. Ó, olha o Silvio. Ó o jogo do Silvio. Olha o final da partida. Ó o final se aproximando. Olho no lance. Olho no lance. Passou a bola. Passou a bola. Deixou. Deixou a bola. É, tá. Olho no lance. Isso é mal, amor. Isso é mal. É mal e dá sorte, hein? Aê, bola. Finalizou a partida. Ó o Silvio finalizou a partida, hein? É esse. Ó o Silvio finalizou a partida, hein? É campeão, pô!